e hoje eu quero mostrar para vocês uma cuba que eu estou acabando de fazer é ela não está pronta é mais diferente das outras vezes hoje eu vou mostrar essa cuba é mais por fora e por baixo dela que normalmente a gente mostra só a frente da cuba mas por baixo dela a gente nunca mostra as pessoas não sabem como que ela é feita como que é o acabamento dela e eu quero ter o maior prazer de mostrar para vocês é uma cuba por fora para vocês ver que acabamento que tem essa cuba é um acabamento especial muito especial olha ela aí ó essa aqui é a cuba que eu estou falando é ela tem o acabamento fino acho que é um acabamento fino ela tem uma borda aqui por baixo de forma que você pode passar estou passando o dedo aqui nela você pode apoiar ela em cima de um móvel ou você pode montar ela do jeito que você quiser você pode passar a mão aqui ó que não corta que é tudo acabadinho bem acabadinho que é para não cortar a mão da pessoa do freguês do do futuro dono é muito bem soldada ó muito bem soldada ó a lateral dela aí ó certo é a parte onde você vai fixar ela na na mão francesa por baixo da da a dessa bordinha dessa dobra é tem não sei se dá para vocês ver ó mas tem uns pontos aqui ó que estou mostrando aqui com o dedo aqui ó que é para sustentar ela colada que se você pegar aqui para levantar a cuba ela não vai soltar de jeito nenhum é um acabamento final lá desse lado tem dois pontos também escuro mas dá para ver eu tenho um aqui ó um aqui outro aqui e lá no canto dela colado com com pu é para não dar trinca do outro lado a mesma coisa é toda soldada com suporte aqui para sustentar a a dobrinha que foi colocada tem um um ponto soldado aqui aqui ó tem outro aqui ó tem outro aqui ó lá na frente aqui ó um suporte aqui para sustentar a frente da cuba aqui ó para evitar de quebrar quer dizer no mais dá uma geral assim de longe para você ver que acabamento que tem essa cuba olha uma beleza não é muito bem feita muito bem cuidada é ó é um tratamento especial viu a minhas cuba todas elas vai ser assim ó quem comprar uma cuba minha vai ver vai ter certeza desse tipo de acabamento aí ó estou filmando ela um pouquinho de longe que é para a pessoa poder ver melhor né então é um acabamento de primeira ó muito boa muito bonita e muito bem feita não é porque foi eu que fiz não mas é muito bem feita por dentro dela eu fiz a queda de água é o fundo em x que é para a água não parar olha ela de longe ó que acabamento que tem essa cuba certo certo é isso aí é segunda-feira eu devo terminar ela aí segunda-feira eu mostro ela por pela frente que na verdade eu queria mostrar ela era por baixo mesmo que é para as pessoas ver o acabamento que eu sempre dou para minhas cubas né acabamento de primeira e aí falou meus amigos é falou meus amigos é é fica pronta segunda-feira segunda-feira eu mostro ela por inteiro por dentro também para você tá bom e o interessado pode se pronunciar porque tá à venda é esperando pelo um dono eu vou mostrar para vocês agora a cuba é que eu falei dela domingo fiz um filme dela mostrando a construção dela por baixo como que é a construção de uma cuba e as minhas principalmente é a forma que eu construo uma cuba a forma que eu dou um acabamento então domingo eu mostrei essa cuba por baixo agora hoje eu estou mostrando ela já finalizada pronta para ser entregue ao próximo consumidor então é eu estou mostrando para vocês a finalização dessa cuba ficou uma cuba muito bonita bem feita e é isso aí ó mostrar aqui para vocês ó ela tem um fundo em x que é para não parar a água é vou levantar aqui para vocês verem ó ó ó lá o fundo dela lá a saída de água é a válvula né ó mostrar um pouquinho mais de longe a válvula e o repetindo o fundo em x que que é um fundo em x é aquele fundo que não deixa a água parar no fundo toda a água que cai ela vai embora né aí você tira essa peça aqui ó que eu estou com ela na mão para fazer higienização faz higienização depois coloca ela lá ó ó facinho de tirar de colocar e é isso aí ó tá pronta é acho que ficou uma cuba muito bem feita muito bonita porém eu estou aceitando também a crítica porque é com a crítica que a gente a gente a gente cresce né é a gente cresce a gente melhora quem sabe porque o meu objetivo não é só vender a cuba só fazer a cuba é atingir o melhor de mim eu sei que 100% é muito difícil de até dia da gente conseguir mas eu ando perseguindo essa perfeição se eu vou chegar ao 100% eu acho que não porque dificilmente a gente consegue chegar ao 100% mas eu persigo persigo isso aí é um serviço bem feito que antes de tudo que as pessoas gostem valeu meus irmãos um abraço e até a próxima cuba que eu já estou confeccionando a próxima cuba é aliás vou começar já cortei ela vou começar ela quem sabe ainda hoje valeu ah tem mais uma coisa aqui e o interessado nessa cuba é pode ligar para mim e o comprador dessa cuba vai levar de brinde esse esse recipiente aqui ó que é um porta xampu esse vai de brinde esse vai de brinde esse vai de brinde esse vai de brinde esse porta xampu valeu meus irmãos um abraço e obrigado tchau 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 tchau